Virou uma bola aqui, espetacular Caralho de chão, vindo pro chute Dois vances Correu, bateu Bateu Sobrou o jeito número 7 E o geninho vai ajeitar Por conta Que merda Era pra dar o morralho Passar pela frente Está jogando? Está jogando? Não, não, está do lado Está jogando? Não, não, não Não, não Não, não 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 pode dispensar uma bola dessa Falta a técnica E é? Eu ajeitava ainda Essa bola assim de longe é muito difícil, tá? Eu ainda estava com uma chegada Que porra é? Que porra é? Claro, é difícil essa bola Não vai não, John, chegue Isso Chegue E o geninho quer entrar de bola Claro E passou Nunca a gente bola como o Santos Já ouvi isso aqui O Santos não bota a foto É bota a foto Vai dar um pênalti agora Vote no passado Quem falava isso? Pegue agora Agora você foi muito ousado Não lhe pô Não lhe pô Não lhe pô Ele já tinha jogado oito Oito sem prendido Pô, botou o papel Botou o papel Vai citar com ele? Ah, pô Como de ruim ali É Alexandre, o goleiro está de cabeça para baixo, Alexandre É porque ele vai tirar Vai fazer a defesa de Higuita Cadê uma bicicleta? Lá vai o geninho para o chute Pode ser bala na rede Lá vai o geninho Concentrou Nasceu Bala na rede O goleiro espalmou para dentro do gol Não, ele foi dar uma bicicleta Não, ele foi legal Secan a desmação As mãos